A Fancar destaca nesta semana essa Mercedes aqui. E é claro, né? Mercedes sempre com design atual. Esse carro já é 2011, mas olha só que carro lindo e atual. Ele é um E350 Coupé, então só duas portas, com teto solar. Ele é 2011, com motor fortíssimo, seis cilindros, 272 cavalos, impecável por dentro e por fora, quatro lugares, essa roda lindíssima. Esse carro é bacana demais, de R$ 145 mil, por R$ 129,900. Esta promoção e muitas outras, na loja de Curitiba e na loja da Praia Brava.